Ela é romão e eu tinha um companheiro que era o meu irmão E o gaiteiro, um gaúcho resolvido na gaitada E um tininho e já começou a tocar Tocou um short pra dançar figurado Com seus versinhos rimados já começou a cantar E uma morena do corpo enfeitiçado Deu uma olhada pro meu lado e já com ela eu fui dançar E o meu irmão com uma moça de canado Saiu dançando apertado, coisa de se invejado Uma morena saiu falando baixinho de badai bonitinho E o namoro se arrumou E o meu irmão com uma moça de canado Saiu dançando apertado e o pai dela não gostou E a meia-noite de uma briga lá no canto Quedaram três, quatro mãos com a soça do meu irmão De madrugada se acharam novamente Cedeu a pau e a corrente e a repou Eu sou um cuero que gosta do rebolito Já me meti no início só pra ver quem ia dar Me apertaram, me cercaram e cinco, seis Deu um pouco, um, dois, três e não puderam me cortar O meu irmão, índio mau de pensamento Abriu toda a ferramenta e muita gente ele cortou E assim foi até clarear o dia Pois ninguém vai se entender até que o baile se acabou OUOI! Aches statements Achei